O Home Studio, hoje em dia, o cara é tudo, né? Você é o músico, o produtor, o diretor artístico, o distribuidor, a gravadora, a gravadora é você, né? Então é muitos conhecimentos diferentes, assim, né? Que tu tem que entender um pouquinho de cada um, assim, se você se especializar em algum, né? Eu acho que a coisa mais importante na gravação, assim, seja ela em estúdio ou em casa, é tu achar uma coisa que é tua ali, sabe? É tu não te prender tanto a regras e paradigmas de gravação, do que é certo, do que é errado, ou só vai ser bom se tiver os microfones mais fodas ou os prés mais fodas. Não necessariamente tu pode fazer um puta disco com um microfone direto no computador. Muitas vezes as pessoas ficam naquela coisa que tem que ter equipamento bom e tudo mais. Sim, tem que ter equipamento pra registrar a sua ideia, mas o principal, uma ideia boa é uma composição boa, né? Se for uma ideia ruim, o melhor dos microfones vai captar uma coisa ruim. Então eu acho que o principal, antes de ir pro estúdio, é você afinar bem a sua composição, arranjos, repassar, gravar de novo. Tem uma regra, não tem um jeito de fazer. O negócio é tu fazer com... ter um certo conhecimento e usar o teu conhecimento, assim, com liberdade, pra poder remodelar ele e criar da maneira que for mais interessante pra ti naquele momento, naquele trabalho que tu tá realizando ali, né? A tecnologia digital, ela trouxe uma democratização do acesso aos meios de produção, né? Que são, enfim, esses equipamentos, assim, de gravação e tudo mais. Tá tudo mais barato e mais acessível, mais fácil de tu editar, corrigir imperfeições de performance. Inclusive o cara pode ter uma estação na sua própria casa e não vai ser tão caro. Obviamente não vai ter a mesma qualidade de um grande estúdio. Mas eu acho que essa possibilidade, ela abriu um campo de experimentação maior. O disco que nos inspirou muito pra gravar o Deriva foi o Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers, que foi gravado também numa casa. É importante conhecer também não só a confiança do zero, mas a confiança baseada também em um certo conhecimento. A gente via, eu e o Seron, eu e o Seron que produzimos o meu disco, a gente viu esse documentário, se inspirou muito com essa coisa deles fazerem, eles utilizarem o som da casa, por exemplo. Eles gravavam os rooms todos lá, um disco sem reverb, o Blood Sugar. E nós também quis, vamos fazer um disco sem reverb também, vamos aproveitar a casa. E a gente botava, por exemplo, a bateria gravava na sala, tinha microfone pegando da sala, e tinha microfone lá no corredor pegando e tinha um microfone lá do outro lado na rua. Aí a gente tinha três opções de reverb de sala, então a gente poderia escolher usar aí toda a bateria microfonada, ela individualmente, as peças e esses microfones de sala. A gente podia jogar, queremos usar agora a sala, nessa música a sala da sala, ou a sala do corredor, ou então a sala lá de fora. Então a gente foi criando alternativos conforme ia gravando. Acho que é super importante essa virada tecnológica, mas tem que cuidar porque existem qualidades. Então dependendo da seriedade com que você está encarando um trabalho, não é conseguir gravar, não quer dizer que vai ficar bom, né? Tem alguns tipos de música que são beneficiados por isso e conseguem ficar bom com uma tecnologia de som low-fi, vamos dizer assim, com baixa fidelidade, porque o tipo de música se presta para um conceito de baixa fidelidade. Tem outros tipos de música que não se prestam para isso. Se fizer uma gravação ruim, não vai ser legal, tem que ser boa a gravação. Então isso vai depender muito, né? É meio que uma gangorra, assim. Você gravando é diferente de você ensaiando ou tocando ao vivo. A relação que você tem com o microfone na hora de gravar é um outro tipo de sabedoria. Você precisa dominar melhor suas pregas vocais e seu rosto para emanar o som. Então isso é bem difícil. Eu diria que todo mundo teria que fazer uma aula de vocal, pelo menos um pouquinho. Uma dica que eu dou é se gravar, pode ser com celular mesmo, mas coloque um pouco longe das emissões sonoras para não distorcer, bota longe do cubo de guitarra, da bateria, bota atrás de alguma coisinha para a onda sonora não bater e distorcer. Se ouça, porque quando a gente toca a gente não se escuta, a gente acaba distorcendo um pouco. Então quando na gravação é fria e é nua e crua, a gente vai ver se está desafinado, se está acelerando demais ou não. Então é muito importante esse exercício. É difícil no começo. E eu acho que você tem que saber filtrar e saber adusar, saber quando é que estão querendo te enganar. Porque hoje as pessoas fazem tudo para vender. O tempo inteiro a gente querendo te vender coisa em qualquer área que você tiver. E na música muito. Então a gente está atento para não estar sendo enganado. Não está sendo só um receptor de lixo industrial, aquelas coisas montadas com fórmulas que é só para ganhar o público um gosto fácil. Às vezes pode ouvir um troço, não gostar de primeira, vai e ouve de novo. Tenta de novo, sabe? Dá uma... Sem preconceito, a gente também tem essa necessidade de resolver logo as questões, de ter as respostas rápido. E às vezes pode ouvir de novo, dá um tempo. Pensar um pouquinho mais, ouvir, pensar, questionar, ali parar, ouvir, o arranjo, ouvir. Acho que falta um pouco de calma. Se você vai fazer música que tem vocal, que tem letra, que acho que é a mais comum, ao invés da instrumental, pense bem na sua mensagem. Porque isso é o que mais interessa na música. Não é o solo, nem o grande rolo de bateria. É a mensagem. Acho que todos os instrumentos vão em prol da letra. E eles têm que favorecer a letra, não deixá-la nublada. Acho que... Eu sei, é uma postura bem pessoal minha, mas acho que quem vai fazer música... Tem que saber por que está fazendo música, tem que pelo menos tentar entender por que está fazendo música. Acho que o pensamento principal é tudo amar a música, ter vontade de fazer, ser sincero e verdadeiro com as coisas que tu faz. E ainda assim vai ser difícil, e às vezes mais difícil, quando tu te propõe a ser muito verdadeiro e não ser tão publicitário na tua criação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.